Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, um bom dia a todos, homeiros devotos de Nossa Senhora, aqui presentes no santuário, você também que nos acompanha em casa. Vamos rezar juntos esta Santa Missa das dez e meia. Quarta-feira da décima semana do tempo comum, assim como Moisés apresentou ao povo as tábuas da lei, Jesus é o novo Moisés, que nos dá o programa do reino do Pai. Jesus se coloca muito claro diante da lei que os judeus respeitavam tanto, não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. O Evangelho vem acender em nós a luz do Espírito Divino. É o Evangelho, a lei por excelência, que devemos acolher e viver. Irmãos, vamos todos ficar em pé? Vamos iniciar a nossa Santa Missa com o nosso canto de entrada. Padre Eduardo Ribeiro preside a nossa celebração. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dá-me mãos limpas e o coração puro. Arranca a vaidade e ensina-me a amar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, Tende piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Cristo, que sois a misericórdia do Pai. Cristo, que nos tornaste pobre para nós enriquecer, Tende piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a misericórdia do Pai. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, Tende piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em bondade e amor, Tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Hoje nós rezamos por Hilton de Almeida, Seu aniversário natalício. Rezamos também pela alma de Antônio Romário da Silva, Seis anos de falecimento. E hoje seria o seu aniversário natalício. E acolhemos as Romarias presentes. Está registrada aqui a Romaria da cidade de Caçapava, Vizinha aqui de Aparecida. E acolhemos a todos, todas as intenções, Nossas preces, orações que apresentamos nesta Eucaristia. Ó Deus, fonte de todo o bem, Atendei ao nosso apelo E fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo E realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro Livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel E reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, Até quando um dariz mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguia ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo, Eu sou o único profeta do Senhor que resta, Ao passo que os profetas de Baal são quatrocentos a cinquenta. Dêem-nos dois novilhos, que eles escolham um novilho, E depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, Mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo, Ótima preposição. Elias disse então aos profetas de Baal, Escolhei vós o novilho, e começai, pois sois maioria. E invocarei o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançaram ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, Gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo. E é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-se de mim. Todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito, teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez ao redor do altar um rego, capaz de conter duas medidas de sementes. Enquilhou a lenha, escortejou o novilho e colocou-o sobre a lenha e disse, Enchei quatro talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse, outra vez. Eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou, ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me. Para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que convertes os teus corações. Então, caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra exclamando, É o Senhor que é Deus? É o Senhor que é Deus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se o tenho a meu lado, não vacilo. guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazem-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos, uma leitura longa, às vezes, se não prestar atenção, a gente não compreende o que está lendo, o que está sendo lido. Mas esta primeira leitura mostra o profeta Elias numa batalha contra 450 profetas de Baal. Logo na primeira leitura, logo no início da primeira leitura, nós já vimos o profeta Elias, que aproximou do povo e disse, Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus? Seguiu. Mas se é Baal, seguia ele. É a luta do profeta Elias para mostrar para o povo o verdadeiro Deus. Um único profeta, ao passo que os profetas de Baal eram 450. Então, esta trama, esta luta do profeta Elias contra os profetas de Baal, Elias na intenção de mostrar o verdadeiro Deus. Se Deus é o verdadeiro Deus, seguiu. E esta leitura conclui com a oração de Elias. Uma oração dirigida a Deus e a aclamação do povo. Por duas vezes o povo lhe aclama. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Nós vimos então nesta leitura a atitude fundamental de Elias. A palavra de Elias. Convocando o povo. Se é Javé o Senhor, servi ao Senhor. Se é Baal o vosso Senhor, servi a Baal. O que não pode é servir a dois senhores. Já vê que é o Senhor e a Baal. Isto é que não pode. Então, Elias convoca o povo a servir o Deus verdadeiro. E a aclamação do povo não deixa dúvidas. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Meus irmãos e minhas irmãs. Nesta leitura, o profeta Elias coloca o povo diante das suas responsabilidades. Decidir-se, escolher, tomar uma posição coerente. É inadmissível, meus irmãos e minhas irmãs, querer seguir os dois. Baal e o Senhor Deus. Pois estes são inconciliares. Esta leitura nos mostra, então, que o povo, pela profecia de Elias, toma uma decisão. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. No evangelho, na mesma atitude de Elias, nós vemos a atitude fundamental de Jesus. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, dá tudo por tudo, Deus aos homens. E pede tudo por tudo, fidelidade a Deus. O mesmo que pede o profeta Elias na primeira leitura. Jesus pede ao povo, tudo por tudo, fidelidade a Deus. E como é que Jesus faz isto? Mostrando Deus aos homens e pedindo fidelidade incondicional dos homens para com Deus. Jesus faz isto doando-se totalmente. É a sua cruz. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus se doa totalmente para atrair a todos nós para Deus. Por isto, Ele pede fidelidade total a Deus. Se eu, vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés, como nós vimos na última ceia, Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. É o amor incondicional que Jesus pede. Que não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, é como este antigo Israel, que vivia mancando das duas pernas, como diz a primeira leitura. Servindo a Baal e servindo a Deus ao mesmo tempo. É preciso uma decisão coerente da nossa parte, como nos pede Jesus. É preciso doação total, fidelidade total a Deus. Assim como fez Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Isto é fidelidade total. É entrega total a Deus. Que nós também tenhamos esta coerência, esta coragem de nos entregarmos totalmente ao Deus que nos criou. E dizer como este povo é o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Que Nossa Senhora nos inspire na nossa caminhada de fé. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos em pé e vamos rezar com fidelidade, com amor, a oração da comunidade. Senhor Deus, vós nos amais. Vinde ao nosso encontro. Escutai o vosso povo que vos clama. A cada prece vamos dizer, ouvi-nos Senhor Deus de amor. Todos, ouvi-nos Senhor Deus de amor. Porque nos guiais sobre a luz de vosso Espírito Santo e nos fazeis vossos fiéis colaboradores. Ouvi-nos Senhor Deus de amor. Porque há esforço e dedicação naqueles que se empenham em favor da vida dos menos favorecidos no mundo. Ouvi-nos Senhor Deus de amor. Porque as atitudes e decisões conforme o evangelho de vosso Filho favorecem a realização de vosso reino entre nós. Ouvi-nos Senhor Deus de amor. Fazei-nos Senhor nosso Deus trilhar o caminho do amor. E jamais nos desviar de vosso Filho que convosco vive e reina para sempre. Amém. Ofertório. Partilhar e agradecer. Com o pão e com o vinho, ofertamos ao Senhor nossa vida e nossa missão. Você que está aqui no santuário, faça a sua oferta nos cofres espalhados pelos corredores do santuário. E você que está rezando conosco, faça também a sua oferta. Ligue para 0300 210 1210. Ajude-nos nesta grande obra missionária, nesta grande obra evangelizadora deste santuário. Dirigindo agora com fidelidade para a nossa oferta, levamos também a nossa vida e o nosso amor. Na alegria de ofertar, cantemos. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, o meu pensamento. A minha força, minha fraqueza, eu fui chamado para doação. Neste ofertório, renovarei o meu desejo de servir. Mesmo sabendo que na hora sou, eis-me, Senhor, aqui estou. Minha alegria é ser presença, é ser sinal de esperança. Enfim, eu fui chamado para doação. Parei da vida ao obração que tu fizeste ao Pai de todos nós. Neste ofertório, renovarei o meu desejo de servir. Mesmo sabendo que na hora sou, eis-me, Senhor, aqui estou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nosso Deus, vende nossa disposição em vos servir, e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo, nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra, proclamamos a vossa glória. Osana, 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 osana no alto dos céus. 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 Na verdade, ó Pai, vosso e santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salva. Amém. O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorriu Insensato que valem das bens Se hoje mesmo terás o teu fim Que tesouro tu tens pra levar Além Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar O teu reino O teu pão Vai nos dá Teu vigor Tua paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convides Não convides amigos, irmãos Outros mais Sai à rua Procura de quem Não puder recompensa te dar Que o teu gesto Que o teu gesto Lembrado será Por Deus Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar Vão plantar O teu reino O teu pão Vai nos dá Teu vigor Tua paz Graças Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer nosso coração semelhante ao vosso Neste momento De agradecimento De oração No silêncio Do seu coração Vamos rezar Agradecendo a Deus Pela nossa vida Pela nossa família Por este santuário Que nos acolhe a todos Pelos inúmeros devotos De Nossa Senhora Porque Nossa Senhora Nos ama como filhos Nos guarda e protege a todos Nós rezamos E agradecemos Coloque agora A sua intenção Muito especial Este momento De oração Reze agora Agradecendo ao Senhor Que Deus nos dê sabedoria Para compreendermos O seu infinito amor por nós Que Deus nos dê inteligência Para compreendermos A palavra de Deus Que nos ilumina Que conduz os nossos passos Reze neste momento No silêncio do seu coração 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 Oremos Amém 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 de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Neste momento nós vamos dar a benção final da celebração. E antes de nos despedirmos, vamos benzer os objetos de devoção, imagens, medalhas, velas. Você que está aqui no santuário, também você que está rezando conosco. Se tem algum objeto aí para benzer na sua casa, no seu ambiente de trabalho, se tem objeto para benzer, pode apresentar que vamos dar a benção no final, no final, também a água. Então, pode aproximar do altar, quem está aqui na Basílica, chegando mais pertinho aqui do altar, para a benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agora é o sacramental, a benção para os objetos de devoção. Também você que está rezando conosco pela internet. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas e que pela encarnação de vosso Filho reconstituístes a dignidade de todas as criaturas. Dignai-vos, abençoar estas lembranças que temos em nossas mãos e que levamos como recordação de nossa Romaria e peregrinação. Abençoai as Bíblias, os terços, as imagens, as medalhas, a água, as velas e todos os objetos para que se tornem um sinal do vosso amor e da vossa bênção para todos os que os usarem com fé e em espírito de oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção também sobre os veículos, os motoristas, os veículos. Através da chave do seu veículo, o documento, nós damos as bênçãos. Oremos. Ó Deus nosso Pai, que em vossa imensa sabedoria, confiastes ao ser humano a realização de grandes e belas coisas. Abençoai, por intercessão da Virgem Aparecida, todos os motoristas, seus veículos e seus passageiros, que percorram com cautela o seu caminho e preservem a segurança do caminho dos outros. E indo ao trabalho ou ao descanso, e principalmente regressando de sua Romaria, tenham sempre como companheiro de viagem a Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. A próxima missa, ao meio-dia, aqui no altar central, com transmissão pela TV Aparecida, pelos meios de comunicação. Se você quiser deixar intenção de missa, vá à Secretaria de Pastoral, que está localizada ali, ao lado do coral, do lado esquerdo está a Secretaria de Pastoral, onde você pode registrar também a sua presença aqui no santuário, ou nos balcões de atendimento, em toda a extensão dos corredores externos da Basílica. E você que está rezando conosco pela internet, pelos meios de comunicação, pode enviar também a sua intenção, ligando para a casa da mãe. O telefone é 0300-210-1210. Envie a sua oração, a sua intenção, que será apresentada aqui no altar. Uma boa tarde a todos, que você tenha uma tarde abençoada, agradável, aqui na casa da mãe Aparecida. E a alegria do Senhor, seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora e a Jesus, Nosso Senhor. Viva a Senhora Aparecida. Viva. Viva Cristo Redentor. Viva. Cantemos o cântico final. Primeira Cristã, Maria da Luz. Sabia sua mãe, amar teu Jesus. Primeira Cristã, Maria do Amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das bilhões de luzes que meu povo acende, para te louva, iluminada, iluminada, iluminada. Ispira.